Coração 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 Eu coração Uma flor Quando nasce A sorrir Tal lindo É o amor Ao ver Essa flor abrir Tudo é O dom de Deus Que corre para A liberdade Teu coração Jardim Onde encontrei a felicidade Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também Quando estou ao teu lado Olhando o teu sorrisinho Ora toma lá amor Abraços e beijinhos Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também Ora toma meu bem, ora toma meu bem Toma beijinhos e abraços também